Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje estamos aí para falar mais um pouquinho sobre Pokémon Mundos Elementais, tá? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e falando para vocês aqui em relação... Uma pessoa me perguntou lá no TikTok como que fazia isso e eu achei que todo mundo sabia, tá? Mas eu vi que nem todo mundo sabe o jeito de fazer e a melhor forma de fazer isso que eu vou estar explicando para vocês hoje aqui Que é level, tá? Como upar. Tem muita gente, ah, eu estou agarrado no level 29, estou agarrado no level 30 Como que eu faço para upar o XP, tá? Primeiro galera, isso aí é uma coisa que ensina logo no começo do jogo, no tutorial, como que faz, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui como que faz e a melhor maneira de fazer isso, tá? O vídeo é bem rápido esse aqui, tá? Então vamos lá. O que você tem que fazer primeiro, tá? Quando você tem que repetir batalhas e fazer missões Essas são duas coisas que você faz para poder upar level, tá? Como que você faz para fazer a história, tá? O modo história, clica aqui, ó, aqui em cima aqui, ó Modo história, você clica aqui, ó, ele vai para o lugar e você vai fazer, né? A quest que ele está pedindo e ele vai te dar XP Aí você vai lá e já aumenta um pouco aqui, tá? Repetir batalha, como que você faz para repetir batalha, tá? Você vai vir aqui, ó, em Adventure, Adventure Dynamax Você vai ver aqui com quem você quer repetir a batalha, tá? Vamos repetir aqui, por exemplo, com esse aqui que eu fiz duas estrelas, ó Vamos repetir aqui a batalha e você vai ver que você vai ganhar XP também nele, tá? Vamos mostrar aqui rapidinho, inclusive Vamos ver aqui, ó Só para a gente demonstrar para vocês Vamos que eu faça as três estrelas aqui logo, ó Aqui vai ser rapidinho, porque eu estou bem mais forte que eles agora Quando eu passei foi só com três estrelas, né? Aí está de boa Vamos usar raio de bolhas aqui E pronto Foi, foi, ó Três estrelas, ó XP, seis de experiência, dinheiro e o restante das coisas, tá? Muito bem Feito isso, cara Essa aqui é a maneira que você tem de ganhar Mas eu, como eu disse para vocês Eu vou mostrar a melhor maneira de se fazer isso, tá? Todos sabem aqui que os nossos pokémons aqui Tem coisas que a gente precisa upar e melhorar neles, tá? O que a gente pode fazer, cara? A gente pode fazer É... Fazer o XP, né? Enquanto precisa Aqui, ó Eu estou botando meus pokémons aqui Colocando os meus pokémons cinco estrelas, por exemplo Aqui está quatro estrelas Isso aqui é uma maneira de você ganhar XP, por exemplo Aqui, vamos colocar aqui Eu vou precisar de quatro Ó, aqui eu preciso dessa orb aqui, ó Tá vendo o maisinho? Você clica Aí aqui, ó Mostra isso aqui tudo, ó São tudo fases que você já passou Que você tem para ganhar aqui Essas coisas aqui, ó Vamos lá, vamos fazer o que a gente precisa de Ó Foi, ó Ganhei doze aqui Doze aqui Doze aqui Vamos mais um que a gente vai precisar de mais um, eu acho Vou precisar de diamante Ó, três de cinco Vamos ver no outro aqui agora Foi Ó, vamos sair Ganhamos o XP lá E ainda vamos fazer o que? Melhorar as estrelas Tá vendo, ó Melhoramos a estrela E ainda ganhamos XP Dá pra fazer isso aqui também, ó Aqui o meu venossauro Ganhando o avanço de classificação Você clica aqui, ó Tá precisando de vinte desses Clicou aqui, ó Sessenta Vamos fazer um blitz aqui, ó Vai dar dez vezes esse mesmo desafio aqui, ó Sei de XP aqui Sei de XP aqui Seis E assim vai, tá? Vou precisar de vinte Vamos fazer mais um aqui logo Fiz aqui vinte vezes a mesma coisa Ó Mais dez Aqui já foi, né Só deu uma travada aqui Mas tá indo, ó Pronto Tá feito Então aqui, ó Ganhei sessenta Cento e vinte de XP aqui, ó Só fazendo Aqui Vou aproveitar E já melhoro O meu O meu venossauro Então esse meu venossauro Vai ter umas mudanças aí depois É Mas vamos upando ele aqui, né Pra ele ficando bom Deu pra entender, cara Como que funciona aqui Você vai Treinamento aqui, ó Onde você consegue os treinamentos No treinamento nem funciona tanto, tá? Maioria daqui, ó Melhoria de estrela E avanço da classificação, tá? É Redefinir Amizade Que essas coisas aqui também dão XP Então Tudo que você fazer aqui no jogo De você fazer upgrade no seu personagem Você também vai tá ganhando XP Porque você vai ter que automaticamente Enfrentar aqui novos bichinhos aqui Pra poder tá fazendo, cara Então É bem simples Bem fácil aí De tá fazendo, tá? Além de você upar Passar de XP Você vai tá passando de level E você vai tá melhorando O seu Pokémon Beleza? Então, galera Valeu, então Fica assim Eu vou nessa Não se esquece aí De deixar o seu like E também De se inscrever no canal Então eu vou ficando por aqui Até mais E fui! Fui!